A rodovia 010 é a principal via de acesso entre os municípios das regiões da Zona da Mata e Vale do Guaporé, sendo utilizada diariamente para o escoamento da produção agrícola, agropecuária e de minérios. A rodovia estava numa situação precária, má conservada. Mediante essa situação, o governo do estado, através do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte, o DR, deu início nos serviços de manutenção entre o município de Rolim de Moura e Migrantinópolis, distrito de Novo Horizonte do Oeste. Porém, alguns trechos ainda estão sem receber o recapeamento. A RO 010 está recebendo novamente um recapeamento, mas com isso também está se transformando na rodovia da morte. Somente nesse mês de abril foram registrados aqui, nessa RO, quatro acidentes fatais. Infelizmente, a gente não sabe se isso é devido à nova estrutura que a rodovia está recebendo, ou é devido à grande quantidade de buracos também que há, aonde não foi feito ainda esse trabalho de recapeamento. A nossa equipe de reportagem vai conversar com alguns motoristas que passam por aqui para saber a opinião deles, se é realmente devido a esse novo recapeamento ou se é também pela grande quantidade de buracos que há na rodovia. Acho que é devido aos buracos, né? A parte que foi recapeada já está bom, né? E ali aconteceu o acidente ali porque foi o trajeto que foi feito o pedaço, largou outro pedaço ali, bateu a década que o cara bateu no buraco e foi colidir com a cabereta, né? De acordo com o Valdinei, a principal causa dos acidentes são os buracos na rodovia. O pior problema é os buracos, né? Porque os buracos que causam mais acidentes são os buracos. De acordo com o comerciante de Nova Brasilândia do Oeste, essa é uma rodovia antiga e que precisa de cuidados e que esses acidentes aconteceram devido a má conservação da RO. Com certeza devido aos buracos, que está ruim de andar aqui mesmo. Esses zigue-zague que a gente faz na pista aí é o pior que tem de aumentar um pouquinho mais a velocidade. De acordo com o DR, são 40 quilômetros de recapeamento asfáltico que beneficiarão a população da Zona da Mata. Com as intensas chuvas, foi necessário suspender os serviços de recapeamento.